E aí galera do meu canal, hoje estou mostrando aqui um unboxing de um testador de cabo de rede, testador de rede, localizador de cabo da Neng. Eu comprei também essas pilhas, essa daqui, recarregável da Mox, de 9V, ele usa 12V, aqui é o kit, eu vou fazer só com uma mão, dá trabalho, aqui em uma bolsinha, bem legal, produto da Neng, tem uma boa qualidade, vamos lá, não sei se eu consegui abrir só com uma mão, é, não, pronto, consegui abrir, Está aqui, olha, aqui é o, ele além de localizador de cabo é testador, está aqui, olha, bem no plástico ainda, essa daqui e essa parte, sendo que ele tem também esses conectores aqui, olha, Fone de ouvido, manualzinho, Está com plástico, ele funciona com duas pilhas de 9V, uma em cada um, eu vou pausar o vídeo de novo e tirar do plástico, está todo pastigadozinho, ele além de testar, localizar o cabo, ele testa a continuidade dos cabos, vou pausar aqui e colocar as pilhas neles, as pilhas que eu comprei na Shopee da Mox, eu vou só ligar para testar, só que pilhas assim tem que colocar para carregar, como diz aqui, olha, 7 horas antes de usar, beleza? Então galera, eu voltei, aqui a gente tem a parte que, além de, ele serve para escanear, olha, aqui na posição scanner, aí o outro está aqui, eu já ajutei o volume, olha, vocês podem ver que, além de piscar, ele tem esse LED, olha, tem o barulho e tem o LED, ele tem também essa função de teste de cabo de rede, olha, se eu conectar aqui, e para conectar, cadê? está aqui, olha, teste de cabo de rede, espera aí, vou ajeitar, ele tem também essa função de localizar cabo de rede, olha, testar, localizar e tem a função de testar, testar, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, testar todos os pares, ele também verifica, testa a tensão de baterias também, e aí,